Olha o pessoal, eu tô aqui com a gente E estamos hoje trazendo uma coreografia nova Mimaceta Da MC Mirella Mimaceta Bom, e a coreografia oficial fit dance E a gente vai começar agora a explicar aqui Na aula, eu vou explicar pra elas E a gente já compartilha com vocês Então vamos fazer assim É fácil gente, curtinha, fácil demais Eu vou fazer quatro passinhos apontando os dedos Vou fazer direita, esquerda, direita, esquerda Brincando com aquele frente, frente, atrás, atrás Então pisa direita, esquerda, direita, esquerda Cruza o bracinho e balança o quadril Direita, esquerda, direita, esquerda Fácil, né? Agora pra terminar a frase Vamos avançar e abrindo o caminho Direita, esquerda Direita, esquerda Tá? Só isso Então vai ser na contagem Vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis De novo, vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois Gente, que coordenação Juro pra vocês que a gente não treina antes, hein? Tão achando que tão mentindo Tão mentindo Aí ela nem sabe a música que é Nem sabe a música que é E daí vem já o refrãozinho Já Vamos fazer assim, ó Quatro marchinhas Cruzadinhas assim Direita, esquerda Direita, esquerda Então as primeiras duas têm intenção de cruze A terceira e a quarta vai ter intenção de abrir Pra poder voltar essa posição Ó Direita quer cruzar Esquerda quer cruzar Direita abre Esquerda abre Aqui vai ter um bracinho Vai ser bem debochada essa coreografia Então você vai fazer esse bracinho assim Isso E você vai O braço que pisa Isso O braço que desce E o pé que pisa Direita, esquerda Direita, esquerda Aqui faz Direita Direita Sim? O primeiro reboladinho assim vertical É sem braço O segundo com braço E ela fala assim, ó Vou cantar, hein? Vai lá Amor não me leva a mal Agora É só ficada e tchau É só pegada e tchau Eu não sei a palavra, mas é uma dessas, tá? Então aí eu fiz O cruza abre Direita desliza e eu me afasto Cruza abre Esquerda desliza e me afasto E repete três vezes Vamos fazer mais duas então Amor não me leva a mal E aí fizemos três vezes Depois da terceira assim que termina Já vem Vai ser aqui, ó Na costela, hein? E aqui você com o direito vai marcando o ritmo Pra dançar Pra terminar é tudo contínuo Eu vou fazer Ai, ai Toma, toma Ai, ai Toma, toma Então vai ficar aqui, ó Costelinha, chão, chão Costelinha, chão, chão Ai, ai Toma, toma Ai, ai De novo, vem Costelinha, chão, chão Costelinha, chão, chão Ai, ai Ai, ai Beleza Pra iniciar tudo de novo Vou fazer um instrumental balançando Cruzei Abri Cruzei Abri Agora eu vou fazer um deslocamento Vamos fazer primeiro assim Dois e dois pra cada lado Chacoalhando aqui, ó Dois e dois Dois e dois Isso Só que Nesta coreografia Vamos ficar debochadas Então ao invés de fazer assim E o passinho tão simples A gente vai deixar a palminha pra baixo Tipo franguinho E então vai me chacoalhar aqui E ai a gente vai fazer aquele chutinho Debochado Assim, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Aqui não tenho nada Não precisa Porque já vou começar a girar É só a esquerda Então eu andei Direita, esquerda, direita Esquerda Eu sou gringa Eu posso ser de qualquer estado do Brasil Why? Why? Um dia eu vou gravar um tutorial com o mineiro Um dia eu vou gravar um tutorial com o banhão Oh, mainha Vai pra lá Com a perninha Ai, ai Entendeu? Eu vou pegando o sotaque Beleza Então o instrumentão ficou assim Balança Balança Frango debochado Chuta a perninha Ai E parou, parou Ótimo Pegaram certinho Aí vai começar de novo Tudo do começo Gente, curtinha demais e fácil, né? Então agora Clica na tela pra dançar com a gente Curta esse vídeo E se inscreva no canal E Vem dançar com a gente Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã